Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho do lançamento da Samsung de ontem, o M31, o Galaxy M31, estou lendo aqui na cola, tá? Qual que é o grande diferencial desse aparelho? Ele tem uma bateria de 6.000 mAh, tá? Então é um aparelho que ele é destinado ao público que utiliza aparelhos na faixa do intermediário, tá? Ele é feito de plástico, a parte traseira, tem ali um sensor de digital na parte traseira também, só que além do destaque da bateria, tem um conjunto ótico forte, tem bastante memória RAM, então ele é um conjunto que entrega bastante para o usuário, apesar de estar na faixa do intermediário, tá? Então eu vou agora falar um pouquinho sobre especificações técnicas com vocês e vou deixar algumas imagens, enquanto isso, do aparelho para vocês conhecerem um pouquinho mais. O aparelho tem um display Full HD de 6.4 polegadas Super AMOLED, que é bem legal, é um display aí do nível até superior, né? Se espera com o aparelho da faixa do intermediário, intermediário premium. Falando de câmera agora, na câmera traseira temos um sensor de 64 megapixels principal, um de 8 megapixels ultra wide, um de 5 megapixels para macro, bem legal isso, né? Eu tenho testado o Motorola Edge Plus com a lente macro, é bem interessante ter essa lente macro, achei muito legal. E ainda tem um sensor de 5 megapixels para dar a profundidade. A câmera frontal, também é uma bela câmera, tem uma resolução de 32 megapixels. O processador é um octa-code 2.3 Exynos 9611. Memória RAM tem 6 de memória RAM, que é bem legal, tá? Acima aí do que se espera com o aparelho nessa faixa. Se for pensar que até pouco tempo atrás você comprava top de linha com 4 de RAM, então 6 é uma bela RAM. Armazenamento interno também está um pouco acima aí do que se espera, tem 128 giga de armazenamento interno e você pode expandir com um micro SD até um terabyte. Bateria como eu comentei é de 6.000 mAh com um carregador rápido incluído na caixa de 15 watts. dimensões do aparelho, não adianta falar muito de medida, mas ele tem 191 gramas, então é um aparelho leve, relativamente leve e o sensor digital, ele está na parte traseira e ele faz o reconhecimento facial com a parte da câmera frontal. Então, eu acho que é um aparelho bem interessante, ele será vendido somente pela internet, vamos pegar o preço aqui para vocês terem uma ideia, o preço sugerido é de R$ 1.999, R$ 2.000. Normalmente pagando à vista você tem aí os seus 10% de desconto, o que deve aí reduzir uns R$ 200 nesse aparelho, deve ficar na faixa dos R$ 1.700 e alguma coisa, tá? Agora na data de lançamento, que é a data desse vídeo, tá? E assim, é uma opção interessante, eu acho que quem busca um intermediário vai encontrar uma tela Super AMOLED super legal, isso é um display com 6.4 polegadas, que é um display bem grande, eu acho que de pontos negativos, negativos mais esperados, absolutamente esperados e normais, assim para mim não tem problema nenhum, ele não carrega por indução, que isso é só visto em aparelhos top de linha normalmente, ele não é à prova d'água e a traseira dele é de plástico e obviamente não tem também o leitor de impressão digital na tela, ele tá na parte traseira ali, perto ali da metade do aparelho. Então tem esses pontos que são absolutamente esperados para um aparelho deste padrão, deste nível. Mas quando você coloca na conta que ele tem, além do Super AMOLED, ele tem uma bateria de 6.000 mAh, que é uma bateria gigante, eu acho que é uma das maiores, se não a maior, colocada pela Samsung nos aparelhos dela. Ainda mais sem deixar ele muito maior, né? Ele aparentemente, pelo que eu pude ver na apresentação, ele é muito parecido com qualquer outro aparelho, não é um aparelho que ficou gordo no chão, né? Então se você colocar na conta Super AMOLED, bateria de 6.000 mAh, você coloca 6 de RAM e coloca 128 de memória interna, eu acho que é um conjunto bem interessante, é um conjunto que entrega especificações técnicas bem legais e que com certeza farão deste aparelho um aparelho super interessante para quem busca bom desempenho, especificações honestas e um preço um pouco mais justo. Obviamente que o dólar, a crise, não está ajudando muito, mas se você for pensar o que nós temos aí pelo mercado nessa faixa de preço, eu acho que eles estão entregando bastante e é um aparelho interessante para colocar na lista. Outro ponto que vale lembrar, esse aparelho ele será comercializado somente pela internet, você encontra na loja da Samsung e alguns parceiros aí que eles indicam, eu até vou deixar o link do meu blog que ali tem a lista de parceiros, tem o post falando sobre este aparelho, sobre esse lançamento para vocês verem todos os detalhes e o interessante, somente online, é um aparelho como a série M, que já é meio que tradicional, a série M não é vendida em varejo físico, não é vendida nas lojas de rua ou shopping, somente pela internet. Tá bom? Então é isso pessoal, bem interessante o lançamento, deixem aí nos comentários o que vocês acharam do Galaxy M31 e vamos aí ver se eles mandam para teste, né, agora estou até olhando o post, né, tá aqui com as especificações tudo direitinho e vamos ver se eles mandam para teste para a gente poder ver um pouquinho mais no detalhe e mostrar o que realmente é capaz de fazer esse aparelho. Eu acho que o único ponto que nós temos que ter um pouquinho de atenção é o processador, porque todo o resto está num nível legal, 6 de RAM e 128 de memória interna, carrega bem, então se o processador também der conta e a GPU for honesta aí pelo menos, eu acho que vai dar para fazer muita coisa com esse aparelho e vai se tornar aí um bom, uma boa opção de compra, tá bom? Então é isso pessoal, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau tchau.